Olá criaturas e criaturas, eu sou o Zé Dradinho, estou passando aqui para o modo de contar um caso, né? No vídeo de hoje eu vou contar uma história diferente, história de como é que você acha a sua felicidade, é o caminho para a felicidade, não é isso que eu estou pensando não, é o outro, é a cabacinha da felicidade, eita, acompanha o vídeo, mas antes eu já peço para você dar aquela likeada, né? Que você se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família gaipira, e acompanha o vídeo que é muito importante, é curtinho, mas é muito importante e vai ser uma lição para o resto da sua vida, tá bom, criaturas? Eu achei essas cabazinhas hoje, é, tem duas, tem duas aqui, ó, achei essas duas cabazinhas, eu lembrei de uma história que só sucedeu há muitos e muitos anos atrás, lá na Besor, né? Vamos falar hoje sobre como é que você faz para encontrar a sua velocidade, velocidade não, felicidade, é isso mesmo, quem sabe você está procurando a velocidade de um tipo errado, né, gradoso? Essas cabazinhas eu falei que tem alguma coisa a ver com isso, e tem mesmo, foi numa ocasião, para falar a verdade foi 1966, isso mesmo, lá na Besor, na Besor, nós morávamos na Besor, estudava lá no Arraial, né, mais de meia légua de distância só para aí, então para aí voltar, é, dava mais de uma légua, quase légua e meia. Para nós ir para a escola, nós levantávamos cedo, chutava o pai ajeitar o terreiro lá e corria para a escola, de a pé, não tinha o automóvel, não tinha um cavalo, não tinha uma bicicleta, nada, é, todo dia de a pé, nós juntávamos a meninada ali da redondeza, ia todo mundo embora para a escola, e nós não reclamávamos não, e botava aquilo para nós, era natural, né, é normal, todo mundo ia assim, a pé, pegava a capanga, um bornal, né, com os objetos, latinha de merenda, né, uma tolinha que a mãe fazia lá, relava um queijo, misturava farinha com açúcar, né, queijo, farinha e açúcar, nossa senhora, não tinha nada melhor do que aquilo não, né, botava cunhazinha para cada um, era numa latinha que vinha com manteiga de leite, tempo bom, vou te falar para você, dá uma saudade, né, mas nós estávamos lá na escola, e o Tchanton, velho, vinha da roça com um saco cheio dessas, dessas capacinhas. Passando perto da escola, né, o grupo escolar JJ de Assunção, se alembra como se sesse hoje, né, a professora era a dona Gerarda Correia, né, por sinal, minha prima, ela é filha do marido Tchaiu, e ela lecionava para nós lá, e nossa senhora, e era bom demais da conta. Ele passando perto da escola, escutou o barulho de nós lá na escola, e imaginou assim, ó, vou dar essas capacinhas para esses meninos, né, vai ficar feliz demais da conta. E com certeza, né, essas capacinhas para nós na roça, de utilidade medonha, isso aqui nós fazia, cortava as vezes aqui, fazia duas coinhas, né, abria aqui com a faca, fazia uma cumbuca, né, cumbuquinha, com tampa e tudo assim, nós botava leite, né, para a moda azedar, né, pai punha o leite aqui, nós tampava, deixava lá, né, para comer de tarde ou no outro dia, virava a coiada aqui dentro, ou azedava, ou virava a coiada, treme o maior do mundo, comia isso com farinha de mandioca, ah, nem, e mesmo a coinha para a moda comer leite, né, nossa, com farinha, bom demais da conta. O Tchão Tonho já entrou lá na escola, falou com o Dom Gerardo, Dom Gerardo, eu estou com as cabazinhas aqui, eu queria dar ela para os meninos aí, mas, setorias, é claro, hein, vai, fica à vontade, ô Tchão Tonho. Tchão Tonho entrou lá na sala, lá, chamou atenção nós, meninos, eu estou com as cabazinhas aqui, eu quero ela dar essa para vocês, mas em anos eu quero fazer uma brincadeira com vocês. O que é, Tchão Tonho? Todo mundo ficou assim, vai. Ah, eu quero um cabazinha, eu também quero, eu também quero, mas tem cabazinha para todo mundo, né. Aí ele falou assim, ó, eu deixei o saco com essas cabazinhas naquela sala, naquela banda ali, aquele grupo escolar tinha duas salas, uma banda toda da outra, né. E nós éramos uma tribusana de meninos, mas era menino com burro mesmo lá, que devia ter uns dezoito, dezenove meninos, não é coisa de doido, meu irmão, aquele povão, né. Só os meninos ficam todos ali, sabe, esse final, as cabazinhas estão lá, vocês vão lá buscar, mas em anos, o que eu falo, eu falo com vocês, que vocês regam lá, os dois seis, levam lá para a sala, vai lá no saco, cada um dos seis tiram a cabazinha, e escrevem o nome dos seis, né, na cabazinha, e põe a cabazinha de novo dentro do saco, tá bom? Aí foi lá, todo mundo foi lá, pegou os lápis, põe lá, põe, tirou a cabazinha, escorria o que ele queria, escreveu o nome lá, assim, tem um que desenhava, né, era aquela dificuldade, né, para escrever, tudo lá no lápis mesmo, não existia caneta naquela época, né. Aí, só, todo mundo escreveu, acabou de escrever, pôs as cabazinhas lá no saco de novo, né, e voltou. Falei, Tio Antônio, já escrevíamos, e agora? Falei, pois é, o que eu quero falar com vocês, Tio Antônio não sabe, o que eu quero falar com vocês, é que, essa cabazinha que você escreveu o nome dos seis, representa a felicidade dos seis. Então, assim, agora para vocês encontrar a felicidade dos seis, você vai voltar lá e pegar a cabazinha dos seis, coisa mais simples do mundo. Ah, não, então tá beleza, mas peraí, para isso, eu vou dar os seis três minutos. Como é que eu marcar minuto naquela época, quando tinha relógio, um relógio que tinha, um despertador, que a Dona Gerarda ganhou do Tio, né, para o maior modo de ensinar lá o horário de começar a escola, e acabar a escola, né, ficava lá em Ribe da Mesa, assim, lá no cantinho, foi a Timariazinha do Tio que deu esse relógio para ela, né, o único relógio que tinha na região, era esse lá da escola, né. O Tio Antônio falou com a Dona Gerarda, Dona Gerarda, marca aí, três minutos aí, e na hora que acabar os três minutos, a senhora fala que os meninos têm que voltar. Os meninos foram, né, chegou lá e pegou essa saca de cabaça, e despejou aquilo no chão, e percura dali, percura de cá, e lá em Valle, lá em Valle, aquele frejo, cadê a minha, cadê a minha, eu não achei a minha, cadê a minha, deu os três minutos, a Dona Gerarda falou assim, acabou o tempo, e foi só falar, acabou o tempo, e nada, parou, tudo lá, parou e veio, naquela época, os meninos de cima mesmo, parou, só entrou para a sala lá dentro, com aquela tristeza, cabeça baixa, todo mundo na tristeza, medonha, e ninguém com cabaça na mão, não achou, né, e agora, como é que faz? Já não estou aí ou para eles, quem anda não, carma, a felicidade não é a coisa mais fácil de achar assim não, mas então eu vou dar outra chancha para vocês, vocês vão votar lá agora, mas agora, ao invés de três minutos, vocês só tem um minuto, vocês vão chegar lá agora, e vai, cada um de vocês vai pegar uma cabaça, carqué, vocês vão olhar o nome que tem na cabaça, e vão entregar a cabaça, para o dono da cabaça, ah, tá, para isso vocês tem um minuto, sua meninada, frechou de novo lá na sala lá, e foi, zaz, traz lá, e a meninada voltou, na alegria danada, não gastou nem 20 segundos, cada um com a sua cabaça, com a sua própria cabacinha na mão, aí o tio Antônio foi explicar para eles, pois é, o que eu quero mostrar para vocês, que esse é o meio de você encontrar a sua própria felicidade, ao invés de você ficar percurando a sua, ajuda o outro a achar a sua própria felicidade, o mal nosso hoje em dia, é o tal do orgulho, cada um quer achar a sua própria felicidade, não está nem se preocupando, nem com o lado dos outros, nem ver meio que a felicidade dos outros, quando você acha a sua felicidade, independente da felicidade dos outros, não é felicidade, é prazer, e isso acaba logo, na hora que acabar o dinheiro, na hora que acabar o automóvel novo, na hora que acabar a fazenda, na hora que acabar o bem que você tem, a conta no banco e tudo, você vai ficar sozinho, como lá diz o Igor, meu irmão, que nem um avião lá em Riba, sem amigos, sem nada, e infeliz, mas quando nós ajuda o outro a achar a sua cabacinha da felicidade, isso vai durar pro resto da vida, mesmo que a sua cabacinha se perde, mesmo que a sua felicidade aparentemente acaba, aquele que você ajudou, vai te ajudar a encontrar a sua felicidade que você perdeu, que o Papai do Céu abençoa a cada um, espero que você entendeu o espírito da coisa, espero que você gostou desse vídeo, e que você bota na sua cabeça, que a sua felicidade, depende da felicidade do seu próximo, da pessoa que está da sua bota, tá bom, um abraço, e com Deus, e até mais, e naf, naf, neném, a nossa felicidade, ó, achemo, ó,